Fala galera, tranquilidade na quebrada? Só quem chega deixando like, com os dois pés, pode ser com a mão também, pega mestre em todas as temporadas. Quer pegar mestre? Quer pegar mestre? Deixa o like agora doidão. Tô no Rio de Janeiro, no quarto de hotel, e não vai ser isso que vai me impedir de trazer um vídeo doido pra vocês. No vídeo de hoje, vocês vão ver um hack, na verdade não é qualquer hack, o novo hack que tá solto no Free Fire. Quero dizer pra toda a galera, nunca use hack. A Garena tá banindo muito rápido, e você vai ser banido pra sempre, nunca vai conseguir jogar. Vocês vão ver a minha reação vendo esse hack, e vai ser muito doido. Olha só o meu look, olha só o meu look, presente da Garena, bebê. Tô me sentindo muito bem, inclusive eu vou dormir com isso daqui, não vou tirar nunca mais. Muito incrível! Deixa aqui nos comentários, Clash War, e do lado o seu Instagram, porque eu tô sorteando muitos diamantes pra toda a galera baixada que assiste o canal. Olha os quita-quita, mano, olha os quita-quita, ó. Que isso aí, quitano? Olha o tanto de gente. Tem 31 na partida, metade quitou, mano. Eles falaram demais antes da partida e foram embora pra casa. Olha. Olha isso, não para de quitância, mano. Mas que é isso, mano? Não sei, isso é algum hack que faz o rapaz adictar. Não, eles veem o Clash War na placa, na placa, e já treme na base. E quanto que nós vamos caminhar, Teta? Tu fica correndo, dá caminhada, mano. Fala pra nós subir morro, tu fica dizendo, ah, tô cansado. Migazão aí, mano. Olha só como o Teta é, galera. Eu tenho que ficar dizendo, vamos, vamos, força. E ele, pô, ele desanima fácil, mano. Que? Prova o contrário? Ah, mano, a próxima eu vou gravar. Vou gravar a gente na metade do morro, olha aí. Vamos lá, vamos subir. Nem a pau que eu vou subir isso aí, vamos virar aqui. Vagabundo é foda, moleque. Calúnias, calúnias. Ô, 33 na partida. Se nós morrer agora, tu ganha ponto. Mano, que zoeira. É sério, é sério. Quando tem Quita, Quita é muito fácil ganhar ponto, mano. Nem sempre. Antigamente era osso, né, mano? Por causa que o Antigua tá aqui, tá? E você ganhava a partida, você ainda perdia ponto. Era asa de urubu, pena... Opa, tem gente aqui comigo. Acabei de ver um. Alguém consegue voar aqui pra mim? Pra nós fazermos essa trocação? Eu vou voar e agora, hein? Beleza, tem um cara aqui na casa do meu lado. Eu mando, é... Eu mando direto pra... Realmente, ficou meio de antinato. Acelera, dá rima. Eu tô sem gás e sem colete, mano. Vou quebrar alguma coisa. Cuidado pra não quebrar a xícara, hein? Ou... Não, na hora que derramou, eu tirei tudo as coisas rápido, mano. Ainda bem. Fiquei louco, mano. Imagina, meu PC. Caraca, na escola. Caraca, na escola. O meu notebook aqui, mano, foi caríssimo. Espera aí eu checar, hein? Ai, caraca, eu tô tomando um capa, mano. Olha isso. Tô dentro da casa, hein? Tocou, viu? Nem perde tempo largando aquele homem lá, mano. Ah, ele vai erguer o cara lá. Deitei. Vem em mim, vem. Vem o Wilker. O Wilker tá no minhas puta, mano. Eu vou lá também. Tô digipendo, galera. Olha lá, salvou que eu deitei. Fumei capa, o torre. Tô bom pra tomar capa, viu? Tá, mano. Tô percebendo aqui na mão. Pô, eu tava dando pistolada na tua cabeça, Angel. HS? Não entendi. Nossa, os cara tão... Os cara tão muito bons de capa, mano. Dá pistolada aí, mano. Dropa ela. Caraca, eu tô botando qualquer capa. Preciso. Eu tô sem colete sem capa, mano. Eu tô sem nada também. Vamos ver se esse cara tá doendo, hein? Tem capa, tem vida até aqui. Ah, tem costa, tem costa, tem costa. Ô, Pereira, tu tá na Disney, mano? A internet tá caindo. A gente tá atrás da árvore, Kleth. Olha, a gente banqueou ele. Dá pra erguer? Não, não, dá não, dá não. Tá aqui, ó. Tá indo pra escola. Vou dar fama lá. Vamos junto, vamos junto. Às vezes dá pra erguer ele, mano. Não dá, não. Por que não vai dar, rapaz? Ele só vai rajar vocês, ó. Tá tenso, mano. Sem colete, sem capa. Nossa, agora tá onde? Ele tá atrás da árvore, Kleth. Tá onde? Ali pertinho que eu morri. É atrás das duas árvores, Kleth. Fazer caro nas costas do rio. Nossa. É ele, mano. Oxi. Será que é hack, mano? Ô, ele tá correndo muito, mano. Na moralzinha mesmo. Acaba. 31. Saiu uma pena mesmo. Salve, ele dá pra salvar. Só. Ó, B. Era B4. Pipe, ó. Caraca. Sempre consegue. Te mandei uns três salves, Charlesinho. Aí o quarto. Salve, Charlesinho. Rapazada, é muito bom. Eu tô sem colete, sem nada, mano. Preciso de um colete. Na merda, na merda, na merda. Joguei jogo de bobeira, mas é melhor jogar jogo de bobeira do que morrer de bobeira, né? E que é morrer com ele na mão de bobeira. É. É verdade. Eu não tinha nada. Por exemplo, eu sou um desastre pra achar gel, né? Quando eu acho, tem um monte. Nossa. Ah, é hack, é hack. Eita, eita. Todi hack, todi hack. É hack, é hack. Todi hack, filho da... Aaaaaaah! O nome do cara é Todi hack, mano. Todi hack. O nome dele. Denunciei esse filho. Fim carregando a zada aí, é. E eu com o gelo na mão, bem humilde, bem... Bem de boa, mano. Bem de boa. Bem, tipo... Ganhei dezoito ainda, porque tem que... Vou voltar pra Super Saiyajin. Ganhasse quantos? Dezoito, hein? Dezoito, hein? Eu ganhei sete. Eu ganhei sete, tá bom. Recuperei tudo. Eu sabia, mano. Porque as pessoas estão quita-quita. Eu vou ficar vendo esse hack jogar, mano. Vou ficar vendo esse hack jogar aqui. O nome dele é Todi Hack. Meeeeee... Meu Deus. A partir da merda e do teu zola, mano. Não faz isso. Que merda, hein, mano. Não posso suar, né, mano. Código G? Código G? É. Código G é pouco, hein? Dá bom, filho. Código G. Claro, sempre bom, né? É bom tolo, viu, cachola? Ah, mano. Eu tô com tolo, mano. Vou ficar aqui vendo esse hack jogar bola agora. Entrou no jibola, olha aí, ó. Com cinco kills. O cara é todo... Olha, e vocês denunciaram ele? Lógico, muito. Ah, bom. Acabei de denunciar. Tá, o amigo dele também tá de hack. Os dois. Oxô, xô, xíta, hein? É os dois. É os dois que estão de hack. Estamos de hack. Eu acho que é quando o hack tá no carro, mano. Já transforma o amigo em hack também. É quando tá aí doce. Ó. Tipo é bola, tá ligado? Como, você não entendeu? É o vírus da bola, mano. O vilão já é mestre. Sim, sim. Encontra a remada, pera. Deixa eu ver se o dois é... Ah, pegou pra gente ver. Meu Deus, olha isso, mano. Olha isso, mano. Atravessando todas as casas, mano. Ah, que hack leixo. Casa atravessando... Nossa, tudo, tudo, tudo. Caraca, mano. O cara atora tudo. E parede, tem nada. Ó, tô ragendo ele. Tô ragendo ele. Vamos pra cá. Duas AR. Tá jogando de Gross e Scar. Combinação perfeita pra hack. Ah, ele tem uma arma de rush, mano. Pistola de cura. Ó, o vilão. Ah. Matou. Ó, se ela transportou, tô de hack. Do lado dele, foi. Ó, pergunta. A pistola de cura só se funciona pra cura, se eu me curar, e daí no inimigo ela mata? Isso, 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 isso. Ah, quando os caras miram a pistola de cura em você, deixa que ele cura, mano. É, no inimigo mata, no inimigo mata. Não escute esse mistério. Eu perguntei isso porque, tipo, hoje já aconteceu uma partida que eu desci, eu só peguei uma pistola de cura, e daí eu pensei assim, bom, o que fazer com essa merda? Daí saí correndo quando o cara tava vindo do sopro assim. Nossa, ele tirou dois danos de 99 no cara, derrubou o cara. Ó, o outro também é hack, mano. O outro tá passando por tudo. Dois hacks lixo. Ó, ó isso, mano. Adeus, mestrinho. Alatoba. Ô, Matheus, olha lá. Ô, o Angel tá com fetiche no Alatoba, mano. E eu tô falado. É hack também, o vilão, mano. Nossa, o carro dele foi lá embaixo agora. Os dois são hack, mano. Eu sabia. Ó, eu tô de hack. A alma dele já tá lá na China. E ele tá ali, ó. Se teletransportou. Meu Deus. Agora ele vai... Ô, seria legal se ele se teletransportasse pra dentro da guarita. Morreu pra... Ai, morreu pra granada! Se fode, trouxa! Morreu pra granada, moço. Ele tava se teletransportando, rebolou na granada, hein? Rebolado na granada, hein? Vai, hack lixo, vagabundo. Agora a gente vai ver o outro hack, né? Que é o squad hack, mano. Squad completo hack aí, mano, ó. A mira ficando vermelha. A mira ficando vermelha, ó. Já deve ter derrubado geral. Caralho. Ó, derrubou geral. Ele é brabo, ó. Joga fino, mano. Eu tô brabo. E ele tem skin das paradas tudo, mano. Skin da... Da M60. Skin da WM. Tem skin do passe da... Tem skin de tudo ele, mano. O cabelinho do... Do Vegeta. Cabelinho do... Cabelinho da régua. Ó, os caras foram eliminados pro gás. O hack contra dois jogadores. Eu aposto nos dois jogadores, hein, clã. Chance bem alta deles. Ó, ó. Olha só, mano. É bug do jogo isso, mano. Ele não é hack, mano. Se ele morrer, eu vou rir muito. Correr pulso, mano. Mano. É um hack. Ó, o amigo, o amigo. Tentando salvar. Ó, ó. Ele atravessa tudo, mano. Olha só que beleza. Que final eletrizante. Como ele conseguiu pegar o cover tão rapidamente? Ih, Lineu. Você não sabe nem eu. Aham. Caraca. Esse tem coragem. Ele não tá usando o hack de HS. Ó, ó. Se teletransportou e pegou ele por trás. Esse hack aí... Legal. É o Goku, mano. Tá com o cabelo do Goku e tudo. Ah, é o teletransporto, mano. Ó, ó. O hack do Goku, ó. O hack do Goku Blue.